Olá queridos amigos, no capítulo de hoje vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o incidente da figueira que apresenta um convite para viver um cristianismo genuíno, a purificação do templo em que Jesus deixa transparecer seu zelo pelo sagrado e o diálogo relacionado à autoridade de Jesus. Marcos 11, 1 a 11, descreve os detalhes que aconteceram em relação à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal mostra claramente que a intenção do Salvador era apresentar-se publicamente como o Redentor. Ele desejava chamar a atenção para o seu sacrifício que logo iria se concretizar e que coroaria a sua missão de vir ao mundo e entregar sua vida para resgatar muitos. Todos os eventos que aconteciam previamente ao seu sacrifício, no curso da história, chamariam a atenção para o foco principal, que era sua morte na cruz. Por essa razão, Jesus concordou com essa manifestação pública de reconhecimento e de louvor. O relato continua dizendo que, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus amaldiçoou aquela árvore, o que surpreendeu os discípulos, que geralmente viam o mestre em um papel diferente, como restaurador, curador. Então, eles se perguntaram qual era o propósito por trás daquele ato de Jesus. Jesus, de fato, desejava trazer uma lição espiritual por meio dessa parábola. A figueira representava a nação judaica com toda a sua religiosidade exuberante, ostensiva, com um templo magnífico, cerimônias impressionantes, mas sem humildade, amor e benevolência. Como povo, eles eram objeto do cuidado especial de Deus, haviam recebido uma grande quantidade de dons espirituais, mas era uma mera aparência de piedade, baseada em uma religiosidade vazia. Eles perderam de vista o fato de que todas as bênçãos recebidas tinham a intenção de ser uma luz para as nações que os rodeava. Infelizmente, o povo judeu não cumpriu com esse sagrado propósito. Mas esta passagem também é uma advertência para nós cristãos hoje. Todo aquele que leva o nome de Jesus deve aprender o que significa o serviço abnegado em favor dos outros. Não se trata apenas de teoria do Evangelho. Não é viver uma aparência de piedade, é viver para servir aos outros e, nesse serviço, ter uma experiência real, profunda, com o Salvador. Portanto, aqui está uma lição oportuna e profunda que transcende o tempo e chega até os nossos dias. A passagem prossegue mostrando uma cena que o Senhor protagonizou em relação ao templo. No início do seu ministério, ele já havia expressado o seu desconforto com muitas das ações realizadas naquele lugar que, de acordo com o plano divino, havia sido levantado como um propósito de adorar ao único e verdadeiro Deus. Agora, ele observava com tristeza que os símbolos que apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus haviam se transformado no meio de lucro. E, assim, o ritual sacrifical havia perdido a santidade e o efeito espiritual que deveria ser exercido sobre o povo. Isso estava absolutamente bloqueado. A grande lição dessa história é que Deus espera que tudo relacionado ao serviço seja considerado com temor e com reverência. Uma das grandes lições deste capítulo é a necessidade de viver um cristianismo genuíno. Isso poderá ser alcançado somente ao viver uma vida de constante dependência, de constante comunhão com Jesus. Em tudo o que fizermos, que possamos refletir seu caráter e ser uma benção para aqueles que estão ao nosso redor. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia.